E aí pessoal, tranquilo? A questão de hoje é a questão de número 20, onde a gente vai falar um pouco mais sobre divisibilidade. Fica aí. Bom pessoal, essa é uma questãozinha aí de MMC, olha o que diz, o cabo pra chat, pra você que não tem a prova, tô colocando aqui, a prova tá lá na nossa comunidade do Discord, tá pessoal? O link tá aí na descrição do vídeo. E ele diz aí a questão disso seguinte, o cabo pra chat, vou colocar aqui, ele tira serviço a cada, o que ali? A informação é que ele tira serviço a cada 5 dias. Então tá aqui a quantidade de serviços que o cabo pra chat tira. Enquanto que o soldado Atanagildo, olha só, bem criativo o nome, né? Atanagildo, vou colocar aqui, ele tira a cada 7 dias. A escala do soldado aí tá melhor do que a escala do cabo, né? Tá bem interessante essa escala aqui. Então os dois estão de serviço hoje. Logo, tiraram serviço juntos novamente daqui a... Então pessoal, olha só, hoje os dois estão de serviço. Então tá aqui o pra chat e o Atanagildo. O pra chat a cada 5 dias. Então daqui a 5 dias, olha só que interessante, 5 dias, o pra chat vai estar de serviço de novo. E daqui a 7 dias, vou colocar aqui, 7 dias, vai estar o Atanagildo. Então ele quer saber qual é o momento, vou colocar aqui a M, onde o Atanagildo e o pra chat estarão de serviço novamente. Observe que pro pra chat a gente vai ter o seguinte, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Enquanto o Atanagildo vai estar o quê, pessoal? 7, 14, 21 e assim também sucessivamente. Ou seja, os dois, em alguns momentos, estarão de serviço no mesmo dia. E como é que isso vai acontecer? Qual é a ferramenta matemática que utilizamos para fazer esse cálculo? Eu já mostrei, já trouxe uma playlist completa aqui no canal sobre divisibilidade. Vou deixar no cardzinho aí em cima. Dê uma olhada que é muito interessante, né? E a gente sabe, a gente viu na aula, que isso aqui, para resolver, a gente precisa calcular o MMC entre 7 e 5. Pessoal, os dois são primos entre si, né? Eu vou fazer da forma padrão aqui, mas a gente poderia multiplicar 7 por 5. Ou então fazer o que eu vou fazer aqui agora. 5 dividido por 5 é 1, 7. Então, 1 e 1, terminamos aqui. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, o resultado correto, ou seja, daqui a 35 dias, como diz aqui a letra D, daqui a 35 dias, o cabo Prachedes e o soldado Atanagildo estarão aí de serviço novamente. Tá, pessoal? Então, é uma questão que a gente trabalha a matemática básica, o assunto divisibilidade, mas especificamente o MMC, mínimo, múltiplo, comum, que a gente já viu aqui no canal. Beleza? Então, a gente se vê aí, pessoal, na próxima questão, a questão 21. Valeu!